Continuamos com a série de quatro reportagens especiais que mostra a cooperação entre os países do BRICS. No episódio de hoje, vamos descobrir como essa bebida aqui, tipicamente brasileira, foi chegar na China. Logo depois que o Brasil começou a ser colonizado, esse tipo de plantação passou a fazer parte da paisagem do país. Principalmente no Sudeste e no Nordeste. Foi inclusive a base econômica na época da formação do Brasil. E essa historiadora garante que esse período influenciou diretamente no processo cultural de formação da nossa identidade. Então a sociedade brasileira, tanto do início do século XVI, a partir ali da década de 1530 até os dias atuais, ela tem nesse elemento, na cana de açúcar, um fator que vai contribuir para o seu desenvolvimento em diversas frentes. Então nós, do ponto de vista histórico, nós conceituamos o período, o ciclo açucareiro como um dos mais importantes na nossa história. Hoje, de acordo com estimativas do governo brasileiro, a lavoura da cana é responsável por mais de 11% da área plantada. O Brasil é o país que mais cultiva cana no mundo. Dela podem ser feitos açúcar, álcool e também uma bebida tipicamente daqui. Cachaça é o nome exclusivo da água ardente de cana feita no Brasil, com teor alcoólico entre 38% e 48%. Uma curiosidade que algumas pessoas não sabem é que cachaça tem que ser fabricada no Brasil. É uma denominação, assim como a gente tem o champanhe, que é naquela determinada região na França, para ser chamado de cachaça tem que ser produzido aqui. Caipirinha também é um símbolo do nosso país, um drink, o drink oficial do Brasil, a cara do Brasil. E que também, para ser chamado de caipirinha, tem que seguir ali as regras básicas de que seja feita com cachaça, com limão, açúcar e gelo. Alberto sabe disso. Aliás, ele é expert no assunto. Para a nossa sorte, ele preparou uma legítima caipirinha para a gente saborear. E pensar que esse drink foi criado para ser uma poderosa arma para combater resfriados. Isso mesmo, pensado para ser um remédio. Mas como não estamos doentes, nem dá para usar essa desculpa para continuar saboreando. E com essa graduação alcoólica toda, é melhor parar por aqui e continuar a reportagem. Por videochamada, conversamos com o diretor executivo do Instituto Brasileiro da Cachaça. Carlos Lima destacou que a bebida é exportada e amplamente aceita em mais de 50 mercados internacionais, para onde o Brasil comercializa o destilado da cana-de-açúcar. O trabalho de valorização da cachaça foi um trabalho que começou de fora para dentro. Quando o estrangeiro começou a descobrir a cachaça, a caipirinha começou a tomar um momento de destaque no mundo, eu acho que naquele momento o setor privado brasileiro aportou para essa pérola que a gente tem no Brasil, que é a cachaça, que é o nosso destilado verde e amarelo. Dados do Ibraque apontam para uma capacidade produtiva de 1 bilhão e 200 milhões de litros por ano. Entre as 5.500 marcas de cachaça no Brasil está a Pitú, com sede em Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco. Em 2021, a cachaça Pitú tornou-se a 16ª maior marca de destilados do planeta, no ranking Brand Champions, publicado pela revista The Spirit Business. São mais de 80 anos de mercado e desde 1970 a bebida feita aqui é exportada para outros países. Fizemos a experiência em 2005 de iniciar a exportação para a China e foi para a gente também um mercado muito diferente. Então, chegamos a ir até lá, fazer um trabalho de educação, treinar vendedores, entender um pouco mais dos mercados. Nós fazemos o produto aqui, para os outros países e engarrafamos, aqui tirando a Alemanha, que é uma operação diferenciada porque é engarrafada lá. Os outros nós cuidamos de tudo aqui, com a embalagem diferenciada e específica, com os rótulos também na língua do importador, com a informação que ele necessitar. E olha a Pitú lá, sendo vendida no supermercado Genuong, na China. Jason Shen é importador e cuida da distribuição da bebida pelo país. Em inglês, Jason explica para a gente que entre os destilados, o Baiju é o mais consumido no país asiático e que a cachaça ainda tem um longo caminho para percorrer nesse mercado. A bebida brasileira, segundo ele, é consumida principalmente em coquetéis. Alguns profissionais criam coquetéis. E já tem cachaça pronta para ganhar o mundo. Estes engradados estão esperando para embarcar. Somente nos últimos três anos, quase 71 mil litros de cachaça de todo o Brasil foram exportados especificamente para a China. Com imagens de Fernanda Siqueira, de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, Luiz Boaventura, numa coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.